Olá a todos Debaixo de chuva acaba de chegar essa caixa aqui na eletrônica A eletrônica e Ela não tá funcionando nada Eu já vi uma coisa, o plug não tá entrando todinho Parece que tem uma cabeça de plug dentro, tanto na entrada de linha quanto na de microfone É, parece que tem uma cabeça de plug lá dentro Tem alguma coisa ali, reluzindo ali pra dentro Os dois, as duas entradas E também Não acende nada, nenhuma lâmpada aqui, nem clipe, nem power Vamos abrir aqui, esse é o fusível, né, inicialmente Porque às vezes é só fusível É possível Não é impossível, é possível que possa ser apenas o Que venha a ser apenas o fusível Então, trouxe três caixas Vem aqui É Fusível pifado aqui, ó Vamos trocar e ver se resolve Vou pegar um fusível novo Nem precisava, ó Tem uma reserva aqui Olha a desventura Tirar o fusível Tirar o fusível da reserva Saiu só a parte do Uma parte mais do vidro Mas tá aqui o pedaço dele Vou tirar aí Mesmo pra encaixar eu saber como é que tá a coisa Estou só, acho Aqui Coloca aqui Coloca aqui dentro Pronto O fusível está consertado Colocar no lugar E vai de queimar, vai queimar agora Vai queimar protegido, né Dentro da amperagem que a fábrica recomenda Vamos ver Desligar Energizar Deixa eu ver se eu ligo aqui na lâmpada Que a lâmpada pisca Me dá uma Uma noção melhor do que Somente o fusível queimando, né Tá desligado Vou energizar aqui na lâmpada Vamos lá Vamos lá, vamos ver Nada É, tem que abrir Deu uma loucura aqui Parece que carregou Pelo que é ventilador interno Tá girando Acho que tá aceso diferente, né Eu vou ligar direto Se tiver de queimar Queima aí O fusível é o correto Vamos ver o que acontece Liguei direto Ligado direto Aqui, aqui Aqui, aqui Tá Será que é só fusível mesmo? Agora tem só o problema aqui Dessas Cabeças de plug, né Tão bem aqui Tem lá dentro Aí eu vou ter que abrir Teoricamente Tá resolvido o problema Da energia, né Vou ter que abrir Pra tirar essas cabeças de plug Aqui, ó Olha, essa aqui é a aparência Dela internamente Amplificador classe B Transformador toroidal Deixa eu ver se é bi-amplificada Aparentemente Não, né Deixa eu olhar aqui com mais cuidado É um amplificador potente Olha, peraí Deixa eu entender aqui Aqui é Um, dois, três Aí tem a proteção Mais uma proteção Deixa eu ver Talvez seja bi-amplificada É, são dois amplificadores Olha o driver É o 225, olha Ela é bi-amplificada, querido Uma alterna bem Cavalar Aqui, ó É o D 225 Ti E o Ufer dele É o Deixa eu ver qual é É o 12P W8P 8 Ohms É, não é pouca coisa aqui, não Esperar que se resuma isso É um fusível de 6 Amperes Que pede Eu tô fazendo um vídeo De uma mesma, querido Que me deu um trabalho Toroidal colou no metal Eu nem gravei a parte da Das merilhadeira Que eu Tive que trabalhando bruto mesmo Fazer um trabalho bruto Pra poder Adaptar um transformador quadrado Numa No lugar de um toroidal E esse aqui É bi-amplificado Exatamente Um amplificador pro Ufer Um, dois, três, quatro Quatro amplificadores, ó Quatro transistores, perdão Pro Ufer E dois Pro driver TI Deixa eu ver se é até o cliente Que chegou Tá aí, querido O ventilador roda Forte mesmo aqui Tremendo aqui Sinta aqui um pouco Da tremedeira do ventilador Não sei se dá pra você perceber Forte mesmo Tem outro tipo de chaveador Automático Cento e dez Duzentos e vinte Isso aqui eu não vou tirar o esquema não Que Vai me dar muito trabalho agora Mas aqui Tá funcionando já Tremendo aqui um pouquinho Amém. Bem, o aparelho está reparado, não havia nenhum problema aqui não, nenhuma cabeça de plug. Foi a impressão que eu tive, na verdade tem que empurrar no brabo mesmo, com força. Chega até aqui e não vai, tem que empurrar com força mesmo. Então era só o problema aqui da proteção, coloco o cílio de 6 amperes. Complicado, porque o toroidal, você sabe quando o toroidal é energizado, ele puxa uma energia muito alta. Depois estabiliza, mas logo no início dá uma puxada bem forte com o perfumador toroidal. Eu coloquei um fusível aqui, que eu interpreto ser mais adequado. Interessante o arranjo dessa caixa. 2 transistores para fazer o amplificador para o TI e 4 para fazer o amplificador para o grave. Tá bom, querido? Conserto não muito complicado, nem sempre acontece isso. Boa sorte para você!